A saudade vive aqui no meu coração Solidão está doendo sem teus carinhos É uma barra essa história de amor perdido Peito ferido não se acostuma a viver sozinho Oi, paixão bandida Tão decidida fez o meu mundo uma tempestade Oi, paixão bandida Hoje sem saída estou vivendo só de saudade Quando você me prendeu em seu meio Olhar Sentiu o mundo rodar de tanta emoção Não pressentindo o perigo acabei laçado Fiquei amarrado no laço forte da sedução Oi, paixão bandida Tão decidida fez o meu mundo uma tempestade Oi, paixão bandida Hoje sem saída estou vivendo só de saudade Oi, paixão bandida Oi, paixão bandida Oi, paixão bandida Hoje sem saída Hoje sem saída estou vivendo só de saudade Hoje sem saída Hoje sem saída Hoje sem saída Hoje sem saída Tendo nossa Todos sem saída É outubro